Bom, hoje o Silvinho Rezende foi para o Largo da Batata. Largo da Batata, contar um pouquinho da história do Largo da Batata. Aconteceu várias situações muito legais e muito engraçadas. E escolhi algumas meninas. Três meninas que foram transformadas. Você disse que uma delas está com o cabelo aqui, né? Duas delas, cabelão aqui. Radicalizou. Uma é a Cris, que foi assim, uma das mais radicais. E a Arro, que também ficou assim, muito transformada, cabelão comprido e cortou tudo. E a Dona Marinalva também, que ficou um escândalo. Então, peraí que eu já volto para a gente mostrar essa transformação. Então, quer dizer que você foi para o Largo da Batata. Deu um rolê. Vamos conhecer a história do Largo da Batata. Dos índios que viveram lá, os Guaracãs, em 1516. Você vai escolher as meninas, elas serão transformadas. Os mercadores que atravessavam o rio, vindo de Cotia para vender batata no centro, que ficou um lugar muito bacana. Você vai saber dessa história que nós vamos já te mostrar. E a curra que eu levei de uma senhora. Apanhou. Apanhar é a palavra correta, a palavra da batata. Daqui a pouquinho, tem a matéria com a xerazade, não vai perder. Você vai ter uma oportunidade de conhecer a xerazade de um outro jeito. Um jeito diferente do que a gente vai ver normalmente nos telejornais. Muito boa essa matéria. Arrasou nessa entrevista, hein? Muito legal, você vai ver. Parabéns. Foi muito bom. Mas vamos para o intervalo, que a gente já mostra a transformação. Hoje, passeando pelo Largo da Batata. Você conhece o Largo da Batata? Claro que eu andava ali, menino. Sério? Você não tinha banca de batata lá, não, né? Não tinha, não. Isso foi em 1.560, mas não dava. Não, foi lá. Eu não faço a sua outra encarnação, né? 1.800 pra cá. Tem umas ruazinhas ali laterais, tem cada loja legal. É verdade. Tem atacados de doces, que eu amo. Nossa, aquelas lojas enormes com doces. Pé de moleque. Finalzinho da Teodoro Sampaio, Largo da Batata. Olha, você conhece. Cuva dos Pinheiros. Arrasou. Vamos passear então, amiga? Vamos ver como foi o passeio? Vamos embora. Olha lá. Em 1560, esta região foi habitada por índios guayanãs. O século XX em diante, aqui foi criado um dos maiores mercados agrícolas de São Paulo. E sabe qual o principal item que vendia nesse mercado? A batata. Bom, sabe onde eu estou hoje? Largo da Batata. Estou de olho nela. Vou falar bem ela. Estou de olho nela. Vai, vamos embora. Vamos escolher agora as minhas meninas, porque o dia está começando. Olha, pimenta. Adoro pimenta. As flores. Sempre tem mulheres. Achei. Oi. Oi. Tudo bem com a senhora? Tudo. Qual o seu nome? Marinalva. Marinalva. Estou comprando flores para dar para quem? Para o namorado? Não, estou vendo o preço. Talvez meu marido ia ficar para mim mais tarde. Mas é normal isso, é? Normal, é. As mulheres escolher flores? Escolhe o marido, já vem, já sabe o que ela quer. Ele só pega e leva. O homem não entende muito de flor, não. Tem duas coisas que as mulheres adoram, né? Flores e estar sempre lindas. Porque são belas, maravilhosas. Você não acha? Com certeza. Eu vou fazer uma proposta para ela, não sei se ela vai aceitar. Vou convidar você. Você vai fazer para mim, meu amor? Uma proposta boa. Ah, então eu aceito. Não é uma proposta indecente. Ah, então tá bom. Vou te convidar para ganhar um dia de beleza comigo lá na TV. Você gosta? Quer? Olha, só que agora eu estou com um pouquinho de pressa. Estou indo para casa fazer almoço. Deixa o almoço para lá, mulher. Liga para o delivery, pede a comida e vamos embora. O que você não acha que ela devia ir comigo? Varia ir, com certeza, né? Dá um prato, chega em casa e o marido vai gostar. Convenceu. Convenci? Convenceu. Eu te dou uma flor depois. Ai, beleza, quero. Ó, vou te dar uma... Qual que você gosta? Eu? Essa daqui. Essa aqui? Como é o nome dessa flor? Begonha. Uma begônia para você. Ai, que linda. E você vai ganhar a transformação. Bora? Bora. Vamos embora, então. Arrumei a primeira. Caramba. Se liga aí. Meninas, quer cortar o cabelo? Não? Bebida. Moça, quer cortar o cabelo, gata? Quer cortar o cabelo? Não, obrigada. A gente vai ficar assim... Quer, não quer? Não, tá bom. Minha batata está quase assando já. Com frita. Não deixe eu virar as costas Pra jogar com a festa agora. Olha que seu cano... Sabe outra coisa? Eu vou para o ponto, porque ponto do ônibus eu tenho a maior sorte. Lá minha batata não vai assar, muito menos fritar. A tua batata está assando. Você falou de mim o que bem quis. Não fui na polícia, seu cara de bode. Quero ver se você vai fazer o mesmo. Tá vendo se vem o ônibus, é isso? Isso. Ah, você tá indo pra onde? A Moema. Moema? É. Demora muito o ônibus? Ah, eu não consigo demorar muito não, mas... Hoje tá demorando. Troca. Em vez de você ir pra Moema, vamos pra Paulista comigo e você ganha um dia de beleza. Eu sei, eu assisto esse programa. Mas eu só não posso, eu tenho compromisso, se eu não tenho dentista. Dentista? Tá bom, então. Ah, quero transformar você. Você quer transformar? Cortar o seu cabelo agora. Aonde? Radicalizar o seu cabelo. Radicalizar o meu cabelo? Você topa? Eu? Mas agora eu tô fazendo um trabalho. Olha aí, ela vai aceitar, eu acho. Ela vai, talvez ela aceitaria. Quero cortar o seu cabelo todinho, bem curto, igual o meu. Ah, vai ficar muito feito, vai ser um pica-pau. Se eu não estivesse falando de saúde hoje, eu até cortava o meu cabelo, mas hoje não. Bom, vamos ver se eu acho mais alguma mulher do meu. Boa sorte, viu? Tchau, meu amor. Vai trabalhar, viu? Bença, viu? É, Deus pensou em você, Deus pensou em todo mundo, viu? Tchau, cara. Ah, tem até música tocando ali, ó. É, Deus pensou em volta. Ah, que chique. Vamos dar essa forró. Vamos dar essa forró. Se bom! Tudo bem, minha linda? Tudo. Qual é o seu nome? Rosana. Vai pra onde, gata? Pra minha casa. Vem cá, você vai... Vamos mudar esse seu roteiro, essa sua rota. Não sei pra onde você vai, nem sei o que você vai fazer, mas desista de tudo que você tá fazendo hoje. Vamos ganhar uma transformação? Eu tô animado pra escolher uma pessoa hoje. Já? Cortar esse cabelo. Cortar? Cortar curto. Curto? Tudo. Olha isso. Ai, meu Deus. Adoro. Vai mudar tudo. Radicalizar. Topa? Topo. Você deixa mesmo? Deixa. Então, bora, vem cá. Desisto do ônibus e vamos embora comigo pra Paulista. Oi, loira. Pode falar com a gente um pouquinho? Tá indo pra onde? Do shopping. O shopping, hum, nessa hora da manhã, que chique. É passear ou pra fazer compras? Não, não. Vou entregar currículo. Tá desempregada? Tô. Trabalha com o quê? Tô vendedora. Já fui gerente também. Olha, eu até poderia te fazer um convite, mas tem que ser radical. Radicalizar você, cortar seu cabelo, mudar tudo na sua vida. Você ganha um dia de beleza, você não quer? Não cortar meu cabelo? Não. Tá bom, boa sorte pra você, tá bom? Tchau, obrigado. Não para de roer essa unha. Troca essa roída de unha pelo cabelo. É. Pra onde? Trabalho. Vamos estacionar o carro e vamos fazer um cabelo. Tô atrasada. Tá bom, então. Beijo, tchau. Bom, tem uma moça, além do jornal, deve estar procurando emprego. Bom dia, meu amor. Bom dia, Silvia. Como é o seu nome? Cristiane. Cristiane. Passeando ou tá... Procurando emprego. Você te deu uma ajuda pra arrumar esse emprego? Claro. Preciso muito. Você topa? Topo, com certeza. Cortar o cabelo, radicalizar, porque uma mulher quando vai procurar emprego, se tiver um cabelo bacana, você sabe que ajuda bastante. Com certeza. Não só o currículo, o currículo é importante, mas o cabelo também vai contribuir muito. Muito, muito. Então vamos fazer a transformação? Vamos. Mas eu quero transformar seus cabelos. Pode, pode radicalizar, cortar tudo. Cortar tudo mesmo? Jura? Juro. Até raspar. Olha, tá gravado. Pode até raspar também. Pode raspar? Pode. Maquininha igual o meu? Pode. Igual do câmera? Topa? Topo. Só por agora. Vamos embora então comigo. Vamos. Vamos mudar você. Lá no Mulheres, agora, ao vivo. Vamos embora? Vamos. Então venha, Cris. Vamos embora. Não tinha pastel pra você? Não tinha. Era fome. Até batata crua a gente tá comendo, querida. É que ele é o rei do pastelzinho, como se eu não fosse. Eu ia fritar ela, mas não tinha muito fritar. Ai, nem falo, isso é bom. Mas com esse sol dá pra fritar lá fora. Dá mesmo. Bom, Marinalva. Dona Marinalva. Foi encontrada... Estava comprando flores para alguém. Aí eu atrapalhei essas compras de flores. Para quem? Não sei, não. Nem posso falar pra quem seria. Você sabe? Será que é pro marido? Ou pro namorado? Ou pro amante? Não, ela não tem cara que tenha amante. A mulher de dentro vai ser amante. Ela tá rindo. Tá rindo, não. Ela tá doida pra te acertar. Agora, Marinalva chegou assim. O que você achou do cabelo da Marinalva? O cabelo da dona Marinalva estava com a raiz longa também. Estava muito próximo ao tom da pele dela. Portanto, precisava de um pouco de brilho, Katia. Nesse momento, eu trabalhei com cores bem escuras. Na cobertura do branco, tem que colocar um fundo, que é na altura de um 6. 6 base, mais 5.53 com 5.20. E só na parte de cima, eu trabalhei com alguns fios. Em mechas, em transparências, pra um tom dourado. Se fizéssemos muitas cores na lateral, essa parte do rostinho dela ia ficar mais cheia ainda. Então, nesse perfil, nesse visagismo, não posso colocar muita luz na parte inferior. A luz tem que concentrar na parte de cima, pra afinar o rosto e dar mais altura a ela. Cortei bastante o cabelinho dela também. Tirei aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Bastante, hein? Tirou bastante. E, no final, eu deixei aquelas mechas, não tintei as mechas, marmorizei com a própria cor que eu havia aplicado na raiz. Então, eu fiz uma técnica, uma técnica inglesa, chamada encapado e incrementado. Uma parte você pinta inteira. Inglês é chamado encapado? É, mas a gente traduziu, né, Katia? É uma técnica inglesa. Um profissional de Londres que faz isso. Ele faz uma técnica chamada encapado e incrementado. Ela encapa uma mecha inteira com tinta e a outra mecha, ela encapa com pó. Aí vai criando camadas. No final, você mistura tudo, lava e dá um efeito bárbaro de uma mármore no fundo com marrom por dentro. Resumindo, uma marmorização. Não é marmorização. É encapado e incrementado. O resultado! Ficou bom? É esse! Vamos ver, Marinalva. Aí está, dona Marinalva. Olha, eu não conhecia essa técnica, mas a cor ficou bonita. Ah, você não viu ainda? Ela não viu. Olha que cor bonita! Exatamente. Só que a cor clara só tem por cima. Os encapados incrementados só por cima. Por baixo, aqui ó, tem uma por dentro pra poder amarrar e no meio não tem nada, está totalmente escuro. E em cima que tem uma parte. Então tem uma camada aqui e o restante por cima. Mas como a cor bonita é um corte legal, né? Quem vê, acha que foi as mechas na cabeça inteira. E é um efeito fake. Ai, que lindo! Vamos virar, Marinalva? Vamos ver, dona Marinalva. Vamos ver! Ela falou pra quem comprou a flor, né, menina? O que você acha? Será que foi essa flor, né? Nossa, não acredito. Foi um milagre, né? Ai, foi um milagre. Ficou linda! Foi um milagre, viu? Você já tinha adorado essa cor? Não. Ficou chique, né? Um milagre, uma verdadeira coisa. Valeu a pena? Valeu. Olha aqui essa parte do rostinho dela, toda descascada e o repicado mais por cima. E a luz também mais por cima, pra dar o brilho pra ela. Pra quem que está comprando flor? Meu marido. Ah, que romântica. Que linda! Homem também gosta de ganhar flor, né, Didiú? É? É, mas viu? É que ele é tímido. Ele gosta? Didiú gosta. Didiú gosta de flores? Gosta. Todo homem gosta, né? Toda pessoa sensível gosta de flor, né? Todos nós gostamos. Tem coisa mais bonita que flor nessa vida? Alegra a vida da gente, né? Como criança, né? Obrigada por ter vindo, viu? Beijo. Obrigada, viu? Dona Marinalva, dá um beijo. Jorge Cluney. Vai te acompanhar. O nosso florista de o dia. Florista. A risada dela foi o melhor. Ela não entendeu nada, Kátia. Jorge Cluney. Vamos fazer uma máscara do Jorge? Vamos fazer uma máscara, botar só de quarta-feira, Juninho. Ah, eu vou imprimir. Não, Juninho, só de quarta, a gente coloca você. Não quer? Sem graça. Ó. Não sabe brincar, não vai pra onde? Não vai pro pleno, desce pro pleno. Eu copiei essa frase sua. Foi, ela é minha irmã, Cristiane, gente. Cristiane. O cabelo dela tava bem comprido, não tava? Bem comprido. Ele tava mais ou menos aqui, ó, na altura, abaixo dos seios, muito comprido. E a Cris pediu pra raspar o cabelo, literalmente. Ela topava qualquer coisa? Topava raspar o cabelo dela, porque ele tava um pouco embaraçado o cabelo, não dava pra desembarassar. Mas eu fiz uma técnica, primeiro pra desembarassar, tratamos o cabelo dela. Ficou aproximadamente uma boa parte do tempo lá pra gente cuidar, tratar, continuei tratamento. Hidratar, né? Continuei aqui hoje. E a Cris cortou assim, radical. O rosto da Cris também tem um rosto muito cheio. A papada também. Tem que fazer tudo que afine e valorize um pouco mais a parte superior. Pra esse perfil de rosto, primeiro, costeletas caem super bem. Não posso colocar muita cor clara, porque vai ficar evidenciando mais ainda o rostinho dela. Vai clarear demais, né? Exatamente. Com o tom de pele, né? Tem que fechar um pouco a cor e brilhos também por dentro e por cima. Aí, o que eu fiz? Fiz um teste. Fiz duas químicas no cabelo dela. Fiz umas mechas bem claras pra ver como seria a reação dessa mecha com a base da pele dela. E o cabelo dela tinha preto também no cabelo. Aí, ficou mais ou menos. Não ficou legal. Não ficou como você queria. Fiz umas fotos e não ficou bom. Não gostei do resultado. Aí, o que eu fiz? Hoje, eu preparei um mix vermelho, que é uma massa, não é uma coloração. É uma massa pura de vermelho. Ah, aquela que você já me mostrou um tempo atrás. Isso, é uma massa pura, pura. O vermelho mais puro que existe. E depois desse cabelo ter ficado amarelado, eu apliquei mecha por mecha com algodãozinho, com papel. Foi um trabalho, assim, muito minucioso pra colocar mechas em dominâncias. Dominei a parte lateral pra ganhar afinidade aqui nesse rosto. Dominei a parte da nuca e a parte superior. E cortei esse cabelo todo com navalha. Radicalizou o corte. É um corte que eu amo muito. O cabelo dela tá abaixo do seio. Aqui. Tá muito comprido. E você cortou um montão. Muito. Então, peraí que eu... O seu está muito longo. O meu cabelo tá compridão. Enorme. Em relação a ela. É? Então, peraí que eu já volto. Já venho. Aí você me mostra. Bom, essa era a Cris. Tava sem a Cristiane. Aí, a Ruth fez design de sobrancelha, mudei a cor, continuou com o preto, continuou com o dourado e entrou o vermelho Fuego. Gente, é um vermelho de um tom tão lindo. E essa menina japonesa ficou incrível. Um luxo. Incrível. Nova Cris. Uau. Olha esse tom de cabelo. Que luxo. Ele ficou tão moderno. Pode bagunçar, meu amor. Aqui está. Aqui, ó. Que lindo. Pra dar volume, a pessoa tem que fazer isso aqui, ó. E você deixou um loiro também junto. O dourado, que eu havia colocado. E depois entrou o preto. Aí, no final, o cabelo dela era preto, não era? Era. Eu não colori. Mas, ó, você vê, ele não tem mais preto. O que eu fiz? O quê? Uma técnica que eu desenvolvi, Kátia, que eu coloco o shampoo, pó descolorante, oxidante e shampoo de limpeza profunda. Lava o cabelo da cliente, desbota o cabelo sem colorir e dá esse efeito da cor. Ah, então você não precisa jogar Ox? Não. Ah, que legal. Babado e confusão, querida. Que luxo. Que escândalo. Bom, vamos ver se a Cris gostou ou se ela não gostou. Você vai ter que colar fiozinho por fiozinho. Essa mulher já persegue a transformação há muitos anos, não é, Cris? Muitos anos, Cris? É de que o Silvio começou no programa. Dez anos. Dez anos, setenta? Você vinha na escadaria? Vinha. Olha isso. E nunca você foi selecionada. Gente, olha isso. Você vê, quando chega a sua vez, não tem pra ninguém. Era pra ser hoje, Cris. Era pra ser hoje. Vamos ver se você aprovou, né? Porque vai que ela não tenha aprovado, né? Ai, Cris. Dez anos de espera pra não se aprovar. Eu pulo do décimo andado, daqui a pouco. É, vai ter que vir mais dois. Vamos virar devagarzinho, devagarzinho. Amei demais. Gostou? Muito. Menina, como ficou diferente. Ficou lindo. Olha isso. Olha isso. Cris. Aquele rostinho cheio, aquele rosto fofinho. Olha como rejuvenesceu. Não usa mais aquele cabelo, ficou mais bonito. Olha, gente. Você já tinha usado cabelo curtinho? Já usei algumas vezes. Já usei algumas vezes. E assim ficou legal, porque ficou bem moderno, né? Chiquérrima. Chique demais. Você é uma moça linda, você tem um rosto maravilhoso. Tem que fazer mesmo assim, sabe, Cris? Uma bagunça. Seca com a pomada, com o secador. Olha que luxo. Agora continue se cuidando, fica cada dia mais bonita, viu? Um beijo pra você, viu, Cris? Obrigada. Beijo, amor. O meu que tem pro momento vai te levar. Não me pede outro que não. Não vale outro que não. Arrasou. Semana que vem. Você viu como transformou? Cris, foi um desafio. Você vê só, às vezes a gente olha e fala assim, ah, poucos fios, como vai dar volume. É o corte certo. Eu sou gordinha, sou baixinha. Será que fica bem pra mim cabelo curto? Fica bem, sim. Cabelo curto fica bem pra todos os formatos do rosto. Depende muito do que você vai fazer com relação ao visagismo, o tipo de corte, a estrutura que vai ser criada em forma do rosto, no formato do rosto. Por isso que não adianta, às vezes, você pegar a foto de um cabelo que você acha bonito e querer que faça igualzinho. Não. Tem a sua identidade. Faça um corte de acordo com o seu rosto. É melhor. Por isso que é legal você fazer com um profissional que entende do negócio. Não adianta pintar uma excelente tela e no final colocar uma moldura feia. Eu estraguei minha tela que eu acabei de pintar. O corte é a moldura do rosto. Vamos te mostrar, Rosana, como estava e como ficou. Mas antes, Luciana Magalhães traz informações pra gente. Notícias. Muito bom. Você, seu Silvio Rezende, foi hoje pro Largo da Batata. Falta uma. Já transformou a Marina Alva, a Cristiane, mas falta a Rosana. Falta a Rosana. A Rosana estava no ponto de ônibus, indo pra algum lugar, não sei aonde, nem sei quando. Aí, convenci a Rosana de desistir desse ônibus e vir pra Paulista. Peraí, você falou pra Rosana? Falei. Não pega o ônibus? Isso. E venha a ser transformada? Eu te levo na nossa van da Gazeta, lá pra Paulista. Desista desse ônibus. Aonde quer que você vá, mulher? Não vai mais. Vem comigo. E ela aceitou essa proposta indecente. É. O cabelo dela tava bem comprido. Tava comprido. Muito comprido. Você não imagina como ele deixou o cabelo dela curto. Nossa, ela ficou linda. Maravilhosa. Olha esses olhos lindos. Ela é muito bonita. Porém, a sobrancelha também foi feito um design de sobrancelha com a Ruth e a Rosana. A cor do cabelo dela estava muito loira. Tá muito amarelo. Pode ser loira, Rosana. Mas vamos fazer um loiro bonito? Foi isso que eu convenci ela. Aí ela falou assim, Silvia, eu quero radicalizar, eu quero mudar. Eu quero mudar meu cabelo, eu quero mudar minha vida. Você tá aí nas suas mãos. Não quero nem olhar pro espelho. Ah, nem olhou? Eu conversei com ela. Fala pra mim, dois dedos, três dedos, porque eu fico com medo, né, Kátia? É, vai que corta curto e a pessoa depois não... Vai que depois ela acorda desse sonho e fala, Silvia, você cortou tudo. Você usou três tons, né? Três tons. Trabalhei a base porque tinha branquinhos. Olha lá o branquinho. Diz o matar os branquinhos. Porém, eu não posso colocar uma cor muito escura no branco, senão eu mancho o loiro. Coloquei 8.0 com 8.1 na raiz. O 80, ele cobre o branco. O 81, tira o amarelo. 80, 81. Pronto, fiz a raizinha. No mesmo momento que eu estava fazendo a raiz, eu fiz novamente o encapado. Encapei umas mechas com o 6.0 mais o 6.74. O 74 evita do loiro ficar verde. Que é o que muitas mulheres erram, que não colocam o 74. E aí fica depois uma semana, um mês, esverdeado. Outro papo, você me lembra uma coisa. Essa moça loira, se colocar alguma coisa de cinza neste cabelo, sabe o que dá? Verde. Porque esse cabelo está amarelo. Aí ela vem da praia, fala, meu cabelo está amarelo, vou tirar o amarelo, vou botar o cinza. Aí coloca o cinza, o que acontece? Fica mais verde. Então eu coloquei o 74, o marrom. O marrom, ele tem pigmentos vermelhos, porém suave. E o marrom, numa base dourada, ele não vai esverdear o cabelo, vai matizar automaticamente e vai dar um chocolate mais fraco, mais água, mais frio. E junto, uma outra camada, eu fazia raiz e mecha. Tudo camadinho. Isso, eu trabalhei com três bacias de tinta simultaneamente. Uma bacia pra raiz, 80 e 81. Uma bacia pras mechas escuras, que é pra tirar esse excesso do loiro dela e dar uma energia nessa pele, que ela é muito loira demais. 6,0 com 674. E a outra bacia com pó descolorante e 20 volumes. Por que 20 volumes? Porque ele já era um cabelo muito loiro. Eu não posso colocar um de 30 ou de 40 volumes. Tem que colocar um potencial de hidrogênio de 6%. De 3%, quer dizer. É, 6%. Aí esse 6% vai abrir, mas não vai deixar o cabelo dela muito sensível. E no final, lavamos com apenas um matizador roxo. Que é aquele shampoo roxo que evita o amarelo da loira. Que deixa num tom também mais natural, né? Exatamente. Porém, se a loira já tiver amarela, não pode ficar lavando com esse shampoo. Isso não vai piorar. Isso é pra fazer no salão após as primeiras lavagens da coloração. Tá. E o corte? Vou mostrar já. Agora. Aí, eu fiz um corte, um dos mais pedidos nos salões de beleza no Brasil. Qual é o nome desse corte? Brasil. Este corte chama-se Glória Pires. Ah, é o cabelo da Glória... O que você falou que a Glória Pires está enlouquecendo a mulherada? A Glória Pires está parando o salão de beleza. Eu faço Glória Pires umas 10 Glória Pires por dia. Eu corto a média de 30 a 35 cabelos por dia. E na Rosana você fez também? A Rô também fez Glória Pires. Ficou, só que a Glória Pires versão loira. Vamos ver então como ficou a Rosana? Quer ver? Um, dois e... Nova Rosana! Uau! Nossa, que linda! Gente, será que o marido vai gostar? O namorado? Eu não sei. Ou quer conquistar alguém? Eu sei que essa cor primeiro ficou um máximo. Luxo! Gente, que linda! Este cabelo, Kátia, foi um must da década de 90, que é o chamado corte chanel gatinho. Que bonito! É o chanel gatinho. Se fizer pra baixo, vira o chanel todo de... com a nuca mais cheia. Se fizer a nuca pra baixo, a parte da frente pra dentro, e bota até da orelha, dá agora a Pris. Mas ele tá em várias camadinhas, né? Todo repicado. Aqui tem um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque a parte de cima, eu preciso dar volume nela. E ele, quando corta aqui, aproximadamente, eu cortei um palmo, um palmo e meio do comprimento, ele cai na altura do osso ocipital, que faz o quê? Vira esse gatinho. E mesmo quem tem cabelo fino, pode usar, sim. Ela que tem que usar. A moça do cabelo fino tem pouco cabelo. E o corte repicado no ângulo de 180 graus, eu ganho volume e ganho movimento. Eu sequei o cabelo dela e depois eu baguncei tudo de cabeça pra baixo, não foi? Joguei, baguncei e voltou. Parece efeito. É, ó. É um corte que chega na rua, bate o vento e continua bonita. Você tosse pra bater um vento e vai ficar mais bonito o cabelo. A Cassi chega em casa, o marido fala, menina, quem é essa mulher? Onde eu estou? Pra onde eu vou? Entrei na casa errada. É. Vamos virar? Vamos ver se você vai gostar, né, Rô? Rô, será que ele vai gostar ou você quer arrumar um namorado com esse novo corte? Ah, quero arrumar um namorado. Eita! Ah, então já arrumou, minha filha. Vai casar com esses olhos, com essa sobrancelha, com essa cor. Não, ficou gatíssima. Um, dois e... Mas peraí. Aham. Você viu que ele cortou bastante. Teu cabelo tava aqui, mais ou menos. Mas... Você sentiu? Você sentiu. Sentiu. E tava aqui, mais ou menos. Tá tipo nua, né? Já usou o cabelo bem curto? Há muitos anos atrás. Ah, misericórdia. Eu acho que isso já não é um bom sentido. Gente, tchau. Até quarta, pessoal. Bota aqui. Como você vai explicar pra ela... Desculpa. Essa mecha que você fez roxa aqui e essa azul que você jogou pra lá de casa. Eu faço assim. Não parece. Eu rezo pro santo nosso. Dá certo. Não parece, pelo estilo dela, que ela gosta de mecha azul. Você gosta? Não, azul não. Rô, você falou que queria azul, mulher. Tá louca, é? Você falou que queria azul, amiga. Olha, fala que sim. A gente tá ao vivo pra todo o Brasil. Mais de 100 mil pessoas dentro. Eu não queria que você ficasse em pânico. Rô, você é tão bonita. Mas tem uma mecha azul. Eu vou pegar a mecha. Não, Kátia. Você adora. Bem assim, ó. Amiga, né? Tem que tirar a mão. Tá aí. Rô, fala que gosta. Tá, você vai... Ela já tá com o dobro de uma mecha. Tem um milhão de gente assistindo a gente. Fala que você vai gostar. Tá, tá bom. Não, não faz chantagem, não. A gente paga uma coxinha, uma coxinha. A gente paga uma coxinha. Hoje é quarta. Você não sabe que aquela compra uma outra de presente. Ah, naquela lá. É verdade. Olha, vamos virar já a Rosana, mas não esquece daqui a pouquinho. Tem a Xerazade. Numa entrevista que ela me deu, maravilhosa. Tem um trechinho que eu vou te mostrar antes da gente virar a Rosana. Olha lá. O que você acha que tá acontecendo com os maus pais? Xerazade tem medo de quê? Por trás da polícia está o Estado. Vivemos uma guerra civil. Eita. Você viu só. Aqui eu só fiz uma perguntinha e você já viu uma resposta, uma parte da resposta da Xerazade sobre a polícia, sobre a política. Eu não sei o que ela vai falar. Imagino que não vai vir mais depois dessa entrevista aí. Vai falar também sobre família, vai falar sobre filhos. Ah, tem filhos? Tem. Vai falar sobre marido. Como será que a família reage quando ela faz uma declaração que causa... Bombástica. É. Que causa muita gente a favor e muita gente contra. Relacionamento dela com o Silvio Santos. Como será que é? É. Dizem que ela é a queridinha do Silvio Santos. Será que é verdade? Será que ela encontra todo dia com ele? Será que ele dá dicas pra ela? Não sei. Como ela foi descoberta, você sabe? Não. Eu sei que ela é do Nordeste, do Pernambuco. Eu sei como ela foi descoberta. Como? Você vai ver na entrevista. Ah, tá bom. Vou aguardar então. Tá bom. Eu tô muito curioso, viu? Olha, agora quero ver o que você vai falar pra Rosana e dessa mecha azul que não tem nada a ver com... Então, Rô, eu tenho certeza que, olha, todos os cortes que eu faço, sempre as mulheres solteiras ganham marido. As casadas ganham lua de mel. E, enfim, vai dar muita sorte pra você esse corte. Eu tenho certeza que você vai sair daqui na Paulista, vai ter um bofe de 1,80m, olhos azuis. Rico! Já começou com o bofe, já não é o abserto. Olha o meu pé. É isso. Não lembra do Didi, só que não. Ah, eu vi sua barra, sua barra nova. Não, só que não. É isso. Adorei sua barra, vou te entregar. Eu que fiz. Então, virando, virando, virando. Nossa, você não gostou, né? Tô lindo. Olha isso. Bonito, não ficou? Ó. Tinha me achado, não. Foi terrorismo que eu fiz. Dá bem, né? Só pra criar um impacto. Ele é um ótimo profissional. Não, ele é maravilhoso. Olha, Rô. Foi lindo, hein? Cara, você ficou chique. Mulher riquíssima. Ficou riquíssima. E o brilho desse cabelo, menino? Bárbaro. Gostou mesmo? Adorei. Cartas, manda pra onde? Quem quiser os contatos da Rosana, liga pra nossa produção. Que nós vamos escolher um homem bom pra ela, porque é um homem trash, pelo amor de Deus, ninguém merece. Mínimo com mais de alguns, mais de 10 dígitos na conta. Olha, dinheiro se fosse tudo, meu filho. É caráter, que é tudo que dinheiro vai e o caráter fica, né? Beijo. Obrigada, viu? Arrasou. Obrigado, Rô. George Clooney te acompanha, tá? Vou ter que levar essa mulher em casa agora. A gente falou que ela tá solteira, vai dar babado, né, Paulista? Arrasou. Lindíssima. Agora, quer ser transformada por Silvio Resenha de Equipe? Dois endereços, tem dois salões. Um em Santana, Alfredo Pujol. Número 335, 800 metros do metrô Santana. Dá pra ir de metrô super fácil. Também tem estacionamento, claro. Telefone 2976-7932 e o 2973-9834. Todos os dias estou lá atendendo e assim vai. Segunda, vai ter um workshop, workshop de visagismo, corte e colorimetria em Juiz de Fora. Mas já está esgotado só pra cabeleireiros. Não adianta mulheres ir pra porta que não conseguem entrar. Tem um monte de gente ligando e querendo ir pra porta, cortar cabelo, não dá. Mas aí você entra no site pra saber os outros eventos, quando acontecem, quais as cidades, tá? SilvioResende.com.br SilvioResende.com.br Dia 20 de maio, a minha festa aqui na Paulista, hein? Você lá no meu livro. Irei. 20 de maio, quarta-feira à noite. Todo mundo convidado. Beijo. Beijo. Beijo nos meninos também, viu? Tchau, obrigado. Obrigado.